E olha, gente, a Globo enfrenta uma grave crise de audiência. Apesar de ainda ser muito vista do que as três principais concorrentes somadas, a emissora não tem conseguido reverter a fuga de público. E pelo terceiro mês consecutivo, bateu um recorde negativo de desempenho no mercado nacional. Adrilis, você acha que as pessoas estão perdendo o hábito de assistir televisão? É claro que existem outras plataformas que as pessoas assistem, os streamings, a internet, em que você pode interagir, você pode perceber pessoas que se afinam mais com você, um entretenimento mais afeito à sua personalidade. Mas as classes C, D e E ainda têm uma grande ligação com a televisão aberta. E a Globo desabem audiência, é claro que também por uma questão ideológica, de ativismo político, ativismo identitário. Isso não só vai contra a maioria dos valores arraigados na civilização judaico-cristã do povo e do povo brasileiro específico, que não se sente representado por aquele tipo de coisa exposta, não só no jornalismo, como na dramaturgia. E a dramaturgia fica mais pobre, com personagens clichêrescos, adequados a estereótipos do que é bom, se é um negro bom, se é uma mulher boa, se é um machista canalha, se é um gay que é oprimido. Ou seja, isso tudo do Politicamente Correto, dessas pautas identitárias ideológicas e forçação de barra política, afeta inclusive a qualidade dramatúrgica dos produtos da Globo. As novelas têm piorado, as séries têm piorado, tudo na Globo tem piorado e o jornalismo virou uma militância absolutamente ostensiva. É falar mal do Bolsonaro a cada dois segundos. Ou seja, ninguém aguenta isso e isso expulsa. Justamente essa classe CDE, não é só a questão do streaming, CDE que migra para outras variantes. A internet hoje tem um acesso maior à população mais pobre do Brasil e se a Globo não mudar, ela vai para o brejo, sim.